Música Nem sinal de tornado Eu não encontrei nada também O que será que aconteceu? Não acredito que eu roubassem, não havia rastros estranhos na caverna Você disse que tornado já foi selvagem Sim, peguei-o nas colinas Ele pode ter ido dar uma volta Talvez Olá, senhor Olá, beleza Não tenha medo Não, não vou machucá-la Não está marcada Ah, jamais vi animar outra unida Você já foi amansada Pode me carregar Você corre como o vento de céu Quer entrar na corrida? Você e eu Diego, você é inteligente Graças Então ouça aqui Eu tenho um cavalo que é impossível ele perder a corrida de domingo O cavalo lhe segurou isso? Ah, falo sério Perdoe-me Ah, esse cavalo, ele pode vencer qualquer um na Califórnia Eu aceito qualquer aposta A propósito Onde conseguiu dinheiro para apoiar todas as apostas que disse que já fez? Esse cavalo negro que tenho vai voar Não, isso é demais Estevão, você vai agora mesmo cancelar essas apostas Um momento, papai Talvez o tio Estevão tenha mesmo algo Ah, e tenho? Diga-me, onde conseguiu o cavalo negro? Ah, eu tenho e já o bastante Mas você não roubou, não? Pois não foi assim Está tratando bem dele, sargento Está ótimo Graças, Dom Estevão Calma, Lu, calma Calma Ei, por que ele está tão inquieto? Não sei, ele estava quieto até agora Ei, calma, já está tudo bem Por soros daqui Não ouviu nada? Não, acho que não Agora vamos entrar Ele terá que vir a nós Boa ideia do Estevão Tranque a porta, cabo Não, não, deixe aberto Quero que seja fácil ele entrar Sargento O cavalo está solto Acho que o Zorro já está aqui Cabo, por ali Sim Há 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 Risение Vá Há Há Amém.